Eu estava no Exército, na cidade do interior, e até tinha um ou outro contador, mas era mais difícil. Tudo tinha que ir para a cidade maior, que é ou Ponta Grossa ou Curitiba. E aí eu estava fazendo plantão, e os plantões são maioria por CNPJ, e eu precisava de uma empresa. Então assim, tanto o meu tio, ele ficava mais envolvido, citou, e o meu pai começou a olhar. Meu pai tinha um outro contador físico, tudo. Só que aí, pelos custos, o quanto eu estava recebendo, eu falei, não tenho como pagar um fixo, vou ver a contabilizei. Aí eu li lá tudo que tinha no site ainda, era bem pequenininho, mas me atende. Então foi aí, meu pai me trouxe a ideia, falei, não, vou testar. Aí eu testei e gostei muito, tanto que meu pai é cliente também, então acabou passando ali.